Olá, gente! Hoje nós vamos fazer um resumo aqui do StarTalk com Neil deGrasse Tyson, o co-host Chuck Nice e Paul Steinhardt, professor de Física da Universidade de Princeton. O assunto é multiverso, e já que Neil deGrasse Tyson não se considera experto no assunto, ele convidou o amigo e colega Paul Steinhardt para o auxiliar nessa investida. Essa gravação foi upada para o YouTube em 2017, então você já leva em conta que esse assunto é de 2017, estamos em 2019, isso aconteceu há dois anos atrás. O Neil deGrasse Tyson disse que não se considera experto no assunto, e o Paul responde que ele não colocaria o assunto dessa forma, mas que ele é, na verdade, um proponente das ideias alternativas para o multiverso. Inclusive, ele diz que não é muito fã do multiverso. Bora ver como é isso? Vem comigo! O Paul diz que o multiverso vai de encontro com uma das ideias mais favoritas dele. No caso, é uma ideia de que é chamada expansão cósmica, no original Cosmic Inflation. Assim, um dos maiores problemas que nós temos quando tentamos entender o universo é por que a distribuição da matéria e energia é tão uniforme em largas escalas. Bom, gente, caso vocês ouçam o barulho de chuva, é porque está chovendo aqui realmente, ok? Vamos em frente, então. Aqui, o Neil diz que, no caso, ele se refere ao fato de que, para qualquer lugar que olharmos no universo, vemos, estatisticamente, um determinado número de galáxias e outros objetos, e parece que é assim realmente. E você acha que não deveria ser assim bem? Não deveria ser bem isso? Ao que o Paul responde que, de acordo com a ideia inicial do Big Bang, O universo deveria ter emergido de algum estado quântico aleatório. Deveria ter acontecido uma distribuição aleatória de matéria e energia, e o próprio espaço deveria ser curvo e dobrado. E tudo o que deveria ter acontecido aqui, teria sido expandido durante o tempo muito vagarosamente. Assim, se você olhasse o universo hoje, você deveria observar reminiscências dessa aleatoriedade e dobra. Aqui, o Neil diz, aonde existiria uma tremenda quantidade de matéria e outras áreas, aonde quase não se tem nada e curvaturas bizarras no contínuo do espaço-tempo. Paul responde, sim, como um fogo. Jack Nice completa, sim, o fogo tem um comportamento imprevisível. Vários padrões de queima, se você olhar para isso tentando descobrir como o fogo iniciou e se desenvolveu, não veria o início uniforme. E Neil continua, sim, ele não queimaria uniformemente, porque algumas coisas durante o processo acontecem antes ou depois de outras. Ou seja, a chama escolhe lugar, ora escolhe outro lugar para queimar. Então não é uma coisa previsível. Aqui, tanto Neil quanto Chuck pedem a Paul para continuar. E Paul diz que a ideia para solucionar esse problema seria ter um período de aceleração muito rápida e uma expansão melhor deveria ocorrer logo após o Big Bang. Então, ao invés de se expandir, uma taxa moderada e lenta, o que preservaria essa aleatoriedade nesse caso, você expanderia esse espaço em uma alta velocidade, em que toda a matéria na radiação que existia antes iria se espalhar, se dissipar. Tudo que sobraria seria a energia que está se movendo nessa expansão. Essa super expansão, então, essa energia, decairia e se transformaria na matéria e energia comum que nós vemos hoje, em uma única coisa. A Petra é MC2. Isso o Neil deGrasse Tyson completa e o Paul continua assim, mas isso também incluiria a luz e todas as formas de energia. Assim, você descobriria que toda a energia que sobrou é bem uniforme e também bem uniformemente distribuída. Então, essa foi a ideia inicial, que parecia ser uma excelente ideia de como você teria toda a física desse universo com tão peculiar e inesperada uniformidade. Então, nós adicionamos outra ideia a essa ideia inicial, na qual, nessa descrição, eu não incluí nada sobre física quântica. Então, eu disse que apenas expandindo o universo, o faria uniforme, mas a física quântica resiste a essa uniformidade. Ela produz flutuações aleatórias que previnem a uniformidade e ela levaria algumas regiões no espaço que terminariam essa expansão antes da média. Assim, você não terminaria com o universo uniformemente perfeito. Você não chegaria ao universo com uma específica não uniformidade e distribuição de matéria que nós pensávamos que pudesse prever. Ela parecia ser previsível, ela parecia ser uma coisa que podia ser calculada na parte de trás do envelope. Neil, aqui, brinca dizendo que ele poderia usar que ele poderia usar a parte de trás do seu envelope, mas o Neil continuaria usando seu supercomputador. Paul continua. E, curiosamente, essas ingênuas previsões concordam com o que observamos quando nós realmente se olhamos no espaço, com o padrão de não uniformidade que existiu no início do universo. O Neil diz, não é tão uniforme assim como, de outra forma, deveria ser. Ele tem o direito dessa propriedade de não uniformidade que é consistente com essa hipótese. Paul diz, não, não é um cálculo ingênuo. E Neil diz que esse aqui é o problema. Paul diz que há coisas sérias erradas com essa ideia que eles descobriram. A primeira é que ele presumia que, após o Big Bang, seria fácil ter essa expansão, apenas introduzindo a forma certa de energia. Uma energia hipotética no universo. Você automaticamente iniciaria essa expansão. Você poderia começar um estado não uniforme. E Neil completa. O que seria necessário para chegar ao tipo do universo que conhecemos? E o Paul continua. Sim, mas você precisa iniciar a expansão. Ela tem que acontecer. Nós pensamos que seria fácil iniciá-la. Mas nós descobrimos que justamente o oposto, que isso não é verdade. Assim, assim, como numa analogia, imagina que eu fosse te ensinar como se tornar um bilionário. Então, suponha que eu tenha uma teoria de como se tornar um bilionário. Eu te mostro uma pequena parte da minha teoria, a qual diz que você deve investir algum dinheiro. E a teoria realmente demonstra que você pode fazer algum dinheiro. Seguindo esse meu procedimento, então, você compra o meu livro, que explica a teoria. Você abre o livro e a primeira página diz, suponha que seus pais sejam bilionários. Risada geral, no caso. Na hora, né? Bom, isso foi exatamente o que aconteceu com a história da expansão. Nós pensamos no início que, somente expandindo o universo, seria fácil e teria tido o início fácil. Mas nós descobrimos que somente em raras condições, essencialmente, as condições que você precisaria começar com o universo, que já fosse tranquilo o suficiente e sem dobras, só assim a expansão poderia começar. Ou seja, o universo já teria que existir antes e prontinho para começar. É como se eu dissesse que você tem que ter um bilhão de dólares para poder fazer um bilhão de dólares. Então, esse foi o primeiro grande problema. E nós nunca chegamos a uma solução para isso. Até o presente momento, que no caso foi em setembro de 2017. Nós sabemos disso já há 30 anos, mas nós ainda não descobrimos. Muito embora, tenha havido muitas tentativas inteligentes. Neil diz que espera pelo resultado há 30 anos e que o problema é difícil porque eles não são suficientemente capazes de resolvê-lo. Paul responde que, provavelmente, essa não seja a melhor aproximação para resolver isso. Provavelmente, o livro que eu dei sobre como se tornar um bilionário não era tão bom. Então, o segundo problema que surgiu é, bem, suponha que eu deixe você iniciar como bilionário. Ok. Eu te dou as condições para que você possa começar a expansão. Eu deixo você escolher qualquer propriedade que você queira. Nós pensamos que, então, você poderia calcular, como eu disse, nas costas do envelope, quais as previsões seriam. Mas tem uma coisinha que deixamos de fora da história que nós não havíamos percebido antes. Quando nós pensamos nessas flutuações quânticas, que levemente mudam a razão na qual essas inflações terminam, de um fim para o outro, inevitavelmente, também haverá regiões em que teremos grandes flutuações quânticas. Elas não vão simplesmente atrasar o fim dessa expansão um pouquinho, mas por uma mudança enorme. E quando você atrasa, porque essa expansão está esticando o universo tão rapidamente, o quão mais essas regiões se tornam esticadas, assim, a região original, não é que você pensava que ela era, que tinha apenas aquelas flutuações. Uma típica região que é o universo, que está na realidade. É uma dessas enormes regiões que continuam a expandir. E ela mesmo irá repetir o processo, realocar novas regiões de expansão. Mas as outras regiões irão continuar. E assim, continuarão a produzir regiões e regiões e regiões com quase todo o universo continuando a expandir, a não ser por raras regiões onde o universo terminou. E Neil interrompe. Nós não vemos essas regiões. Paul. De acordo com essa teoria, nós vivemos em uma dessas regiões, mas essas regiões não são iguais. E é aqui que o problema começa a se desfazer. O Neil. Mas quando olhamos em volta, nós não vemos uma uniformidade no universo. O Paul. Pensa assim. Você vê a uniformidade. O que você não vê é qualquer outra evidência. Neil. Então nosso universo inteiro é uma dessas regiões? O Paul. É o que chamam de multiverso. Esse é um tipo de multiverso, então? E o Paul. Essa é uma região do multiverso. O Neil. Só para deixar claro. Esse não é um multiverso com vários universos em várias dimensões. Paul. Não, não, não. Isso tudo é um universo só. Neil. Isso é um universo. Com um volume. Um metro universo. E pensamos que é nosso. Que é nosso local. E o Paul. Sim. Mas se você pudesse viajar até o final da região, então encontraria outra região que teria diferentes propriedades. O Chuck. Devido às flutuações que causariam diferença nas propriedades dessa pequena região. O Neil. Isso quer dizer que você pode viajar nesse universo de uma região para outra e experimentar diferentes leis da física? Paul. Isso é terrível. Na verdade, não. Já que essas regiões continuam a expandir. Nenhum foguete e nem a luz conseguiriam atingir outras regiões. O Neil. Você não pode ultrapassar as fronteiras dessas regiões que existem. Paul. Não, não pode. Aí vem o Chuck e diz. Então você não pode ultrapassar a velocidade da expansão? Nunca chegaria a outra região? Paul. Certo. Bom, isso é justo. Você não gostaria de ir a um lugar onde existissem diferentes leis da física? Por exemplo, todas as moléculas do nosso corpo decairiam e se transformariam em radiação. Então, como você pode testar essa ideia? Pergunta o Neil. E o Paul. Na verdade, não podemos, já que não conseguimos chegar nas outras regiões. E Neil completa. Nossa mente está explodindo. Mas a sua já explodiu antes. E agora você está de boa com a ideia. O Chuck. Então, ao invés de supor que o multiverso seja em várias dimensões, você está propondo que seria como se fossem vários rodamoinhos nos oceanos e fossem unidos e linkados uns aos outros? E o Paul. Exatamente. Bom, gente. Eu espero que eu não tenha explodido a mente de vocês como a minha explodiu. E espero que tenham gostado. É muito complicada essa história. mas tem no YouTube, tá? Procurem por StarTalk Radio Neil deGrasse Tyson Multiverse e tem a legenda em inglês onde vocês vão poder ver todo o programa. Ok? Muito obrigado por chegarem até aqui. Deixem um like. Inscrevam-se no canal. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.